Isso. Pessoal, o PT hoje está fazendo 37 anos. Eu sou fundador do PT, estive na primeira reunião e tenho muito orgulho disso. Agora, nós estamos adubando o partido, porque deram um golpe no Brasil e acham que as coisas vão ficar dessa forma. Mas o povo brasileiro não quer perder o direito. E o adubo do PT é o nosso povo. Em especial, as mulheres e as mulheres do Jequitinhonha. Viva o PT nos seus 37 anos, não é isso, Jean? Isso aí, companheiro deputado Rogério. Eu sou o doutor Jean Freire, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mufuri. O PT, Rogério, mudou a história desse país, mudou a história dos mais pobres, graças a esse partido, que hoje nós temos institutos federais no Vale do Jequitinhonha. Graças a esse partido, que hoje nós temos no Distrito Federal, no Vale do Jequitinhonha. Viva o PT, viva o povo brasileiro, viva o Vale do Jequitinhonha. Viva! Viva! Sou PT porque esse foi o partido que acabou com a miséria do povo pobre brasileiro. Sou PT porque esse partido colocou a comida das famílias pobres do Brasil. Fora, 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 nós já estamos aqui. Viva o Partido dos Trabalhadores. Viva! Viva os trabalhadores brasileiros. Viva! Viva os trabalhadores brasileiros. Viva! Fora, Temer! Fora, Temer! Você nunca roubou!